Rapaziada, tem uma notícia brilhante que eu tenho certeza que vocês vão amar, mas a partir de quarta-feira as lives vão começar a ser aqui no próprio canal de cortes, tá? Tenho certeza que vocês vão amar isso aí, é uma novidade incrível e o melhor de tudo é porque se você tiver com o sino ativado, vai tocar sempre aí, você não vai perder uma live e depois se você perder vai também estar no canal de cortes, então vai ser uma honra ter vocês aqui comigo. Bora reagir, vou pedir a balalaica em namoro! Ai meu Deus, cadê o som, desgraça? Ai caralho, não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada. E particularmente eu não sei o porquê que você namora, mano, porque tipo assim, você tem a pinta, ó, Jordanzinho. Você não sabe porquê, porquê você quer namorar? Oi? Pra que você quer namorar, balaica? Irmão, porque eu acho que eu e ela a gente já passou por muita coisa junto, tá ligado? E eu acho que já tá na hora já de dar um passo, entendeu? Mas não um passo qualquer, um passo que tum, tum, um... Olha como é tonto! Eu não tenho mais o que falar do Pablo, porque agora eu precisei ser pessoalmente o quanto ele é idiota. Um passo, tá ligado? Um passo legal. Só que já é pra não gravar isso... É o Brasil! Boca, tá? Você vai se foder, viado. Não... Ué, não pode fazer isso mais! Eu ainda vou fazer dois, ela ainda tem 16, tá? Então... Não é idade, não é moral, papo. Você que dá um 10, viado. Por que? Ah, eu falo isso agora com 12 anos, foi a minha primeira sacanagem. Você acredita? Ah, se você quiser eu te ajudo, mano. Meu carro tá aqui, tá? Irmão, irmão, tá bom. O carro tá aqui, fechou, mas eu não sei como fazer isso. Eu nunca namorei na minha vida, careca. Eu quero saber como é que eu faço, o que eu tenho que fazer, como é que você... Tem um jeito, mano. O que estou, Ateté? Você tem que mimar, mano. Você tem que dar flor, você tem que dar chocolate... Tem que dar tudo que você tem, Pablo. Tem que mimar. Tudo que você tem, você tem que dar. Tem uma loja aqui perto que eu posso... Dá o seu buraco preto pra ela, pra ver se ela não gosta. Você me ajuda, cara? Se você realmente quiser isso, eu só te peço uma coisa. Você vai deixar eu gravar pro meu canal esse pedido. Porque, ó, eu tô sendo cupido. O mínimo é eu ter esse vídeo. Justo, né? Se não, ó... Você vai ter que gastar dinheiro com o Uber. Você vai ter que ir atrás dos corre... Atrás dos corre... Eu não vou saber fazer... Ah, joga no pai! Joga no pai o pedido! Joga no Sam Lake. Joga no papai o pedido, meu irmão. Joga no Sam Lake? Você vai me levar? Você vai ser meu Uber, então. Hoje é meu particular. Entra no carro que eu vou te levar pro bagulho. Fechou, então, mano. Então... Marcha, mano. Não acredito nisso que o careca tá me dando conselho amoroso. Mas então... Marcha, careca. Marcha, desgraçado! Fedido! Bapho de cu! Inseto! É, mano. Aqui é a melhor floricultura aqui. Olha, a mesma floricultura que eu comprei a rosa da Tetepa, dá pra ela. Então fechou, então. Ó, mas eu já tô vendo aqui que já tem bastante coisa lá dentro que tem os buquês. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Tudo bem? Nossa! Aí quando eu fui, tinha tanto funko. No dia seguinte eu voltei e comprei um funko do Budi. Os Japinhos, eu achei que eles falaram assim a primeira vez. Você não, não foi que comprou um funko pop? Funko pop? Não, o pobre Júlio falou assim, eu quero uma rosa. Quantas rosas? Pablo falou, quero... Pode ser quatro, ela. Quatro rosas só? Compre seis? Compre seis rosas. Viado, eu amo japonês. O que dá pra fazer? O que dá pra fazer, tia? Será que tem uns buquêsão grandão assim, bonitos? E ela vai se apaixonar? É mesmo? Então aonde que tem? Não, você quer fazer o que, Felipe? Eu acho que deve fazer com rosa, né? Oi? É, o ideal é fazer com rosa, eu acho. Rosinha vermelha e tal. Ó, mas tem ba... Olha isso, nego. Eu tinha visto aqui que tinha funko. Tinha funko pop? Funko pop? Rosa importada? Você sai daqui? Tem funko pop? Cara, é quanto cada uma? Cada uma é 15. Cada uma é 15? Ah, tá preço, vai. 15 e aí você pensa, cara, 15 é uma rosa, é uma nota. Mas olha essa rosa, cara. Vai fazer um buquês, você acha que custa de quanto, tia? Tia? Quanto? Quantas rosas, você acha? Ela põe bastante verde também, né? É. É. Tem funko pop? Ela põe bastante verdinho. É, né? Faz por minhas quatro, só, Pabllo. Só? Só? Só quatro? Pô, Pabllo! Quatro rosa, tu vai me foder, Pabllo! É, porque ele não sabe se ela vai aceitar o pedido, né? Tá. Tá, então vamos fazer o seguinte. E se ela é recusada? É, tem dessa. Vamos pegar então quantas, mais ou menos? Seis? Pode ser de seis. Tia, pode colocar a de seis aí. Não, o cara foi lá, chamou ela só de tia. Só rosinha, né? Queria quatro rosas. Vai dar lucro como pra japa, desgraçado. Pode, pode então colocar pra gente, então. Você não acha caro pra você não, Paulo? Vai tacar a banca? Ah, não é que não vai tacar a banca, né? É, que é pra mais... pra uma pessoa especial. E depois daqui, da onde que a gente vai? Pabllo é muito cringe. Puta que pariu. Porque tem que ter mais coisa, não... Tem que só ter um buquêzinho. Caraca, olha eu na época da Laude. Viado, mano. O senhor mudou muito, viado. Olha aqui. Nossa, que cara bonito. Eu acho que a gente tem que depois daqui comprar um chocolatezinho, ursinho. E o mais importante, nego. Mano, tava lotado de chocolate aqui. Olha os Funko Pop. Caraca! Ó! Como é que é? Quer Funko Pop? Japinha falou assim, quer Funko Pop? Funko Pop? Funko Pop? Funko Pop? Picasso quer Funko? Você já tem todos, né? Ah, tem. Essa copy, olha. O Pablo me fez sair daqui. Eu achei que eu ia relaxar. Ele me levou em outra loja, viado. O cara acha que eu sou o Uber dele. O cara... Pô, por que não pegou a pôr de um chocolate lá e me fez ir numa loja? Por que não pedido não? Falta o quê? Chocolate, cara. Irmão, é pra uma pessoa especial. Irmão, olha aqui. Na verdade, aqui é essa loja que eu já conheço bem. Porque foi aqui que eu pedi... O Pablo não parece o Tarzan? Ou o Mogli? Desculpas pra balalaica. Eu vim aqui comprar algumas coisas. Só que... Eu posso comprar coisas diferentes. Eu lembro que eu comprei... Esse chocolate aqui, ó. Escrito, eu te amo. Porra, não vou achar que agora. Mas estava por aqui. Olha aqui, irmão. Olha isso. Nossa. Amor. Amor. Imagina se faz tudo isso e ela recusa. Se fosse o Gabriel Caetano, ele ia fazer uns filmes nessa alufada e ele ia botar tanto que... Corta isso, corta. É isso, a gente já passou por bastante coisa. Mas eu acho que eu queria comprar alguma coisa especial, alguma coisa mais cara. Então, irmão. Eu sei que ela gosta bastante. Ai, ai. Tem que ver do que que ela, mano... Eu até esqueci do que que ela gosta, cara. Eu acho que eu já sei, já que eu vou pegar. Vou pegar isso daqui. Uhum. Um monte de coisinha. Legal, bonitinho. Legal. Tipo assim, se eu entregasse um bo... Pô, se você tem que tapar um chocolate, tem que, mano... Gostar muito da pessoa. E mais um coração. Olha a minha cara de tipo, caralho, o Papa tem mais dinheiro que eu, mano. Claro, caralho. Então tá. Então segura esse daqui e vou pegar o coração, mano. E esse coração aqui também... Eu taquei na cara do Cauã, né? No último vídeo eu taquei na cara do Cauã. E agora eu vou estar dando pra Balalai. Lá ele. Então... É isso. Ué, Balalai que tem pinto e você não contou pra gente? Pô, com lembrancinha é muito melhor, cara. Tomara que ela aceite, mano. Porque... Eu juro que eu vou ser o cara mais feliz que tem no mundo, mano. No mundo. E esse cara que até pode zoar de inseto aqui, mas pra mim ela é uma das minas mais gatas que tem no mundo. Ela é gata demais. No mundo. Nebulharia ela. Ah, eu falei pra você cortar, viado. Pô, aí é sacanagem. Aí como... Oh... Aí eu vou... Aí eu vou tomar procério. Otário, mano. Nossa, eu vou nem falar da PP. Ah! Filho de uma puta! Nossa, quando eu pegar o... Ó, já tá separado esse dente. Vai ficar um rombo. Vai ficar um buraco aqui. Então tá, mano. Vai, ô, dentinho de fiofó. É só o começo. Mano, é aqui que vai ser o local do encontro. Tá ligado? Caraca, tá bonito, hein, Pablo. Olha tudo que ele comprou. Olha isso, velho. Tudo que eu comprei... Por que o Pablo fica tentando, falando, seduzindo? Ele fica assim, ó. É aqui, caralho. É aqui o lugar do encontro. É aqui que eu vou pedir a leinar. Ah, vai pra puta que pariu, Pablo. Vergonha da porra, mano. Um coraçãozão escrito, amor, que eu vou ter que tirar os negócios. Um chocolatinho. Que lindo, cara. Porque, mano, a gente sem chocolate não é pedido, pode falar. Bota fé. E, mano, é muito legal. Olha essa lista, viado. Que isso, mano. Se eu não aceitar, eu sou maluco, tá? Você é louco, Pablo. Você fez a boa, hein, viado? Fez a boa, né, mano? Não, mas... E vem aqui no meu condomínio ainda. Mas a parada é o seguinte. Você comprou flor, você deu o coração. Chocolate. Mas agora tem que chamar ela, né? Imagina ela não veio. Daí derrete chocolate, estraga a flor. E a almofada você dá pra outra. Nossa, mano. Verdade. Dá pra outra. Tá, eu vou ligar do meu celular aqui, mano. Vai ligando, mas... Embraça aqui, rapidão, a câmera. Rapaziada, é o seguinte. Deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês. Eu acho que... Eu não sei se eu tô sendo muito antecipado em fazer esse pedido de namoro, tá? Não sei, mas... É que eu gosto muito dela. Tá ligado? E seguinte... Rapaziada, vocês acham que tipo assim, um mês... Mais um mês, assim, que eles estão ficando. Um mês, vocês acham cedo demais ou de boa? Porque, pô, um mês, eu acho um tempo bacana. Mas, ao mesmo tempo, um mês não é nada, né? Vista melhor que essa daqui, eu juro que não vai ter. Coisa melhor que essa daqui não vai ter, mano. É o seguinte, pai. É hoje o dia. E eu acho que a gente vai ter que, sabe, fazer o quê? O quê? Ensaiar. Ensaiar? O pedido de encontro. Não, o pedido, olha aqui. Ela vai vindo de lá, certo? Certo. Ela vai vindo ali e tal, toda pimposa, toda bonitinha igual ela vem. Aí, o que eu vou ter que fazer, mano? Isso aí, fala pra ela, Pablo. Mostra aí pra mim. Mano, tipo assim, eu acho que eu vou pegar aqui e tal. Já sei, você vai vendar ela, venda ela. Eu não vou vendar, não tenho venda. A gente vai ali, na minha casa ali, é aqui. Você esqueceu que a gente tá aqui dentro do Salt Lake? Ahn. Você venda, eu vou estar aqui, ó. Que vergonha. Você vai estar gravando. É que eu não mostro a minha cara. Eu fiquei assim, ó. Eu já vou falar. Vai, eu vou fingir que você é a Balalark. Vai fingir, maravilha. Balalark, eu sei que eu posso ser muito antecipado, mas tudo que a gente já passou, tudo que a gente já fez junto, tudo que eu acho que ainda tem pra gente. Guarde esse discurso pra hora, mano. É verdade, verdade, verdade. Senão você vai ser... O cara me pedindo em namoro, tava com a cena do capeta na minha frente, ajoelhado com rosa. Puta que pariu, ô Pablo. Não basta ser dentinho de fiofó que você tem, esse cu preto aí seu, cheio de pelo. Ainda quer pedir homem em namoro? Tá de sacanagem? Vou te atrapalhar. Mas eu queria namorar com você e tal. Aí, mano... Aí ela vai aceitar, vai dar um beijão de língua em você. Ela vai aceitar, vai dar um beijo. E a gente vai viver feliz para... Sempre. É isso, mano. Esse aí é o meu... É o meu, sei lá... É o meu pensamento que eu acho que pra mim é certo. É, o Pablo é fofo. Eu acho que ela vai aceitar. É muito certo. Acho que é muito certo. Não tem como ela não, tipo, falar não, tá ligado? Ah, tem como, né, mano? Ah, viado, não sei, mano. Porque agora só eu e ela a gente tá ficando. Será que tem? Então boa sorte, Pablo. Espero que dê certo, mano. Irmão, eu só quero pedir uma coisa. O quê? Falar um negócio aqui pra você. Muito obrigado, tá, mano? Por estar fazendo esse negócio por mim, mano. Mas é a boa, né? Tamo junto, pai. Eu gosto muito de ser, irmão. Bom, chegou o dia do pedido. Amanhã vai ser ao vivo aqui no canal principal. Ao vivo. Vocês acham que ela vai aceitar ou não, Chate? Eu quero ser padrinho. O que vocês acham? Do quê? Aceita ou não aceita? Então? Uns dois, três aninhos, né? Ah, mas só pra lembrar de mim, tá? Padrinho. Padrinho. Fechou? Fechou. Então fechou então. Agora... Ai, ai. Que Deus nos ajude e que dê tudo certo, porque... Amém, Pablo. Vocês vão ver. Amém, meu filho. De namoro lá no canal do Carequinha, porque ele tá fazendo a boa pra mim. Então eu vou fazer a boa pra ele. Vou começar aqui a mexer os pauzinhos. Fechou? Vou começar a mexer os pauzinhos. Ele virou a câmera, mas ela tava assim, ó. Fechou, rapaziada. Tamo junto, tá? Muito obrigado. Tomara que dê certo, porque esse vídeo vai ser uma coisa... Ai, tomara! Imagina a recusa, que tristeza! Eita! O Insta balalai que estragou tudo e controlou... Ixi! Já vamos ver esse aqui. Tchau!